Olá, carioquinha! Tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos conhecer algumas possibilidades para fazer uma adição. Adição? O que é isso? Calma, é a continha demais que você já está acostumado. Eu sei que aí na sua cabecinha estão passando muitas ideias e certamente você já escolheu uma maneira de fazer a sua continha demais. E está tudo bem, mas hoje eu trouxe três estratégias diferentes. Eu acho que você já conhece, será? Vem comigo! Ah, mas espera aí, antes de eu apresentar as três estratégias, eu vou dar uma dica. É interessante que você tenha objetos para te auxiliar a contar. Esses objetos podem ser tampinhas, podem ser anéis de latinha, você pode utilizar também os lápis que você tiver em casa. E se você não tiver, você pode fazer bolinha de papel amassado, pegar um papelzinho de rascunho e fazer bolinhas, risquinhos. O importante é que esse objeto te ajude a contar. Hoje, eu vou utilizar o material dourado. Esse aqui. Se você não tiver o material dourado, você pode confeccionar. Eu confeccionei o meu em casa com papel de pão. Sabe quando você vai na padaria e comprou pão? Olha, e ficou bem legal. Eu vou utilizar o material dourado para a contagem porque ele facilita. Cada cubinho equivale a uma unidade e cada barrinha equivale a dez unidades. Olha só, a barrinha vem de dez, ó, de dezena. Dez. E a dezena não é um conjuntinho de dez? Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos fazer vinte e três mais, deixa eu pensar o número doze. Vamos ver como fazer essa continha utilizando o material dourado. A primeira coisa é olhar quem está na primeira parcela. É o número vinte e três. Tem três na casinha da unidade, dois, três, três. Quem está na casa da dezena? O dois, então são duas dezenas. Eu vou pegar duas barrinhas. Uma, duas. Representei o número vinte e três. Agora eu vou olhar a segunda parcela. Quem eu tenho na segunda parcela? O doze. Primeiro eu olho quem está na unidade. Dois. Então vou pegar dois cubinhos. Um, dois. E na dezena eu tenho um. Vou pegar uma barrinha. Um. Agora a nossa continha já está representada com material dourado. A primeira coisa que eu vou fazer é a unidade. Então eu vou esquecer a dezena. Como assim, tia Larissa, esquecer a dezena? Coloco um papelzinho, um dedinho. Eu vou colocar esse papel pretinho aqui, ó. E a gente só vai olhar a unidade. Não é uma continha de adição? Então eu vou juntar. Eu vou acrescentar as duas, uma quantidade à outra. Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco. Então nós vimos que três mais dois é igual a cinco. Já acabou a continha? Não, não. Agora nós vamos resolver a dezena. Então eu agora vou esquecer a unidade e vou pensar só na dezena. Vamos ver quantas dezenas nós temos? Um, dois, três. São três dezenas. Então dois mais um é igual a três. Nós temos trinta e cinco. Olha lá, representado com material dourado e a nossa continha está pronta. E você lembra o nome dessa casinha aqui, ó? Hum, é o quadro valor de lugar. Muito conhecido também como Q, V, L. Ele sempre ajuda nas nossas continhas. Nós vimos a estratégia utilizando o quadro valor de lugar. Agora nós vamos fazer a mesma continha, a mesma adição utilizando a reta numérica. Você lembra o número? 23 mais 12. A reta numérica pode ir até o número que você estiver trabalhando. Eu poderia fazer uma reta numérica aqui do zero ao 59, mas ia ficar muito grande. Então vou te dar uma dica. Eu faço do zero até o nove e eu utilizo essa reta numérica como unidade e como dezena. Você quer ver? A primeira coisa que nós vamos fazer é olhar a unidade. Vamos olhar a unidade dos dois números. Número 3. Vamos começar pelo número 3. O número 3 está aqui. Mais, olha a unidade, o 2. Então vou ter que dar dois pulinhos na minha reta. 1, 2. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Agora que eu já fiz a minha unidade, eu vou olhar a dezena. Minha primeira dezena está representada com 2. Então eu vou encontrar o 2 e vou marcar aqui. Mais 1. Então eu vou dar um pulinho só. Quanto é 2 mais 1? 3. Vimos que 23 mais 12 é igual a 35. Nós fizemos a primeira estratégia utilizando o quadro valor de lugar o algaritmo da adição. Na segunda estratégia, nós fizemos a reta numérica. E agora, na terceira estratégia, eu vou apresentar para vocês o cálculo mental. 23 mais 12. Lembre-se de começar sempre pela unidade. Na primeira unidade, eu tenho 3. Então, guarde o número 3 na cabecinha. Mais 2. Quanto você tinha na cabecinha? 3. Mais 2? 3. 4? 5. 3 mais 2 é igual a 5. E agora, você vai ver a dezena. 2 mais 1. Guardo 2 na cabecinha. Guardou 2 na cabecinha? Mais 1. 2. 3. Ou seja, 23 mais 12 é igual a 35. E aí, carioquinha? Você viu 3 estratégias diferentes de fazer uma adição hoje? Escolha a que você mais gostou e treine bastante em sua casa. Você vai perceber que a cada dia vai ficar mais fácil realizar a sua continha de adição. Ah, você encontrará atividade de adição no material de complementação escolar. Eu sugiro que você reveja as semanas de 30 de março a 3 de abril, de 6 de abril a 17 de abril e de 11 de maio a 15 de maio. Tchau, tchau! E até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto